Música Música Hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Que no es que se me ha pasado Cuando te acabe el cajón Que todo lo vuelto posible Las llaves para mi punto ahora son irresistibles Y no dejan de verte aquí a la guerra Un sol para que te ayude a despertar Y un parquito de espera Y el sol para que te vaya mañana va fuerte Y el cielo es verdad que no hay más poder de verte Con noches de color y una canción Música 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 em seu coração a mulher e a canção é sobre ele e eu sempre a minha vida para me sim eu 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 su E tudo é o que não quer que me olhear E um sol para que me ajude a despertar sem mim E um palco de vela E o que não quer que eu faça minha vida toda forte E se eu estou cantando e não poder acreditar Eu não quero que eu olhe uma canção por mim Obrigado.